O nosso tema de início é o boi na B3 valendo 287 reais, está cada vez mais perto daquela marca psicológica dos 300. O que vai acontecer com os preços do boi de agora em diante? A gente vai saber com a Lígia Pimentel, ela que é analista de mercado e fala ao vivo conosco. Lígia, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Kellen, boa tarde a todos. E o que gerou essa alta de 3% para a rouba do boi hoje na B3 fazendo o preço encostar ali nos 288 e já praticar 287 base em novembro? A gente tem uma conjuntura de fatores, um alinhamento de astros. Nós temos em primeiro lugar uma falta de oferta decorrente do ciclo pecuário. Nós tivemos durante uma parte do ano uma falta de estímulo para atividade de confinamento. Os custos estão subindo, inclusive, acima da rouba do boi gordo, prejudicando as margens. Nós temos o dólar impulsionando muito as exportações, ajudando a tirar qualquer tipo de excedente do mercado doméstico. E isso enxuga o mercado doméstico. Então nós temos aí baixa oferta de animais, de carne no mercado interno e um bom escoamento interno que tem pressionado as cotações e fazendo a gente atingir níveis recordes impressionantes. Impressionante. E a pergunta que fica é qual o teto? Há algumas semanas eu ouvi alguns pecuaristas me questionarem se a rouba ia de fato chegar a 300 reais. Imagino que você também esteja ouvindo essas perguntas. Sim, é uma pergunta que chega muito. Qual é o limite? Na verdade, que ela em limite a gente só conhece depois que ele já passou e já ficou evidente. Antigamente, há uns meses, vamos falar, o limite era 250, depois passou para 270. Nós já estamos começando a falar de boi negociado a 280, tentativas de negócio a 280. Ou seja, vai depender tudo do equilíbrio entre oferta e demanda e o quanto o consumidor vai conseguir aceitar isso. Referente, de maneira referente também, à oferta que a gente tem no mercado doméstico disponível. Então, não dá para te falar ainda no limite. Eu só falo que o mercado está muito esticado, extremamente esticado, chamando bem a atenção. E a gente lembra de um movimento parecido com esse que aconteceu entre novembro e dezembro do ano passado. E aí, o que aconteceu depois de novembro e dezembro do ano passado é que a gente viu 2020 superar a média de 2019. É isso que você está colocando no seu radar como uma expectativa para 2021 também, Lígia? Possivelmente que, Ellen, até porque a gente tem aí um cenário hoje de falta de oferta de bezerros. E se hoje falta bezerro, amanhã ainda vai faltar boi gordo. Estimamos também que as exportações devam continuar em um ritmo bastante sólido, bastante acelerado, inclusive impulsionadas pelo dólar. Dada a situação fiscal do Brasil, a gente não enxerga o dólar sobrevalorizado, e sim supervalorizado em relação ao que a gente tem hoje, em relação à média Brasil esse ano. Isso deve estimular bastante as exportações. Mercado doméstico, a gente também espera que se recupere. Está em recuperação depois dessa crise, a gente está começando a reabrir, e o mercado dá uma aquecida também. Obviamente, que, Ellen, que riscos vêm com esse processo também. Nós não estamos livres de possíveis baques e possíveis solavancos. Pois é, e aí a gente quer saber onde está focado o seu radar para esses solavancos, e quero também saber de uma situação em que você reportou para a gente na conversa, antes de entrarmos ao vivo, em que você esteve em contato hoje com alguns membros da indústria que relataram dificuldades para alguns insumos. Conta para a gente, Lígia, o que está acontecendo? É, a gente está vivendo agora o reflexo da queda forçada da atividade econômica. Então, nós estamos sentindo algum problema com o abastecimento de bens para embalar as mercadorias. Então, está faltando papelão em algumas indústrias, está faltando luva em algumas indústrias, equipamento. Então, isso é um problema. Por exemplo, se eu não conseguir embalar a carne para ser exportada, o que vai acontecer? Ela vai ter que voltar a ser comercializada no mercado doméstico. A oferta não é grande, mas do jeito que o mercado está ajustado, pode causar algum efeito de curto prazo. Então, ainda há riscos. Nós estamos aí no mercado positivo, está muito fortalecida essa alta, mas nós temos riscos. Então, nesse momento, a gente verifica dificuldade de matéria-prima, de equipamento, de material para embalar a carne, conseguir exportar. E a possibilidade desse material, desculpa, dessa mercadoria voltar para o mercado interno seria um risco. E no médio prazo, pensando já para o ano que vem, nós temos uma desaceleração do mercado externo e interno em janeiro. Fica aí o risco de um solavanco. E qualquer solavanco vindo também da China, especialmente, que hoje está levando mais de 50% das nossas exportações. E se resolver dar aquela respirada ao longo do ano, certamente a gente vai sentir os efeitos aqui internamente. Porque o grande interesse dos frigoríficos hoje está na exportação com o dólar a 5,60. Tá certo. Lígia Pimentel, obrigada por abrir a edição de hoje, trazendo as análises da pecuária. Volte sempre, é muito bem-vinda. Eu que agradeço. Grande abraço a todos. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus